O capotamento ocorreu por volta das 13h41min desta sexta-feira, na PR-280, em Mariópolis. O condutor estava sozinho no automóvel. Sofreu ferimentos médios, segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimentos. A vítima foi encaminhada a uma casa hospitalar de Pato Branco para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no lugar para coletar os dados do acidente e a confecção do boletim de atendimento.